Ah moleque, vai lá, vamos aí, bora com a mano Anda cara, aperta os dois, vou tentar os dois para andar Vem cá Bora meu querido Cauã, Cauã andando de robô, ele acha que ele é o Transformers né, olha aí ó, aperta os dois cara, aperta os dois para andar para frente Bora cara, aperta os dois vai É isso aí, é isso aí né, olha aí Eu acho que ele já é o seleno né é isso aí é isso aí é isso aí e aí